Nós encontramos um grupo de 50 alunos da escola Luiz Delfino, no município de Xereder, num projeto muito bacana, que é Conhecendo o Município. Eles foram ver as cachoeiras, foram ver os locais onde são produzidas as trutas, né, ou criadas. Enfim, conhecendo o município em toda a sua extensão. Uma maneira de se aproximarem bastante aí da realidade onde eles estão inseridos. Eu conversava com o guia dessa turma aqui, que ele me diz que muitos, inclusive professores, e eu estou adentrando ônibus com essa gurizada, por isso que a gente está ouvindo toda essa falação, muitos deles não conhecem coisas simples como um animal. E aí, gurizada, o que acharam do passeio? Legal! Legal! Eles agora vão voltar para casa. E eu também. Falando ao vivo aqui do interior do Xereder, o repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você.